Como assinar o novo serviço do Playstation, a nova PSN Plus? Fala galera, aqui é o Belone e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nova assinatura da PSN Plus. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra assinar o novo serviço, pra você que já é assinante da antiga PSN Plus, vou mostrar também como fazer o upgrade para a nova assinatura ou pra você que ainda está sem assinatura ou até mesmo está pra vencer, como é que você pode fazer pra comprar, pagar parcelado e não ficar tão pesado no seu bolso. Bom, nós estamos aqui no site da Sony, do Playstation, e vou mostrar pra vocês aqui, já tem a informação, apresentamos o novo Playstation Plus, a gente vai abrir aqui pra gente poder conversar um pouquinho e eu quero explicar algumas coisas aqui antes de mostrar como que você pode fazer pra assinar, tá? Os três planos que a Sony lançou, o Playstation lançou, é o Essential, onde você tem a assinatura padrão, a assinatura base, você tem ali os jogos mensais que você ganha, o modo Multiplay, os descontos exclusivos por ser assinante, plano base mesmo, custa R$ 199,90 por ano, né? Você contrata por 12 meses, você pode contratar por 3 meses, 1 mês, enfim, mas compensa contratar logo o anual. Já no pacote extra, o que você tem? Você tem os jogos mensais que você ganha normalmente, os descontos exclusivos, o SharePlay, armazenamento em nuvem, modo Multijogador Online, coleção do Playstation Plus e você tem um catálogo de jogos mais avaliação de jogos. O catálogo é só você entrar aqui e olhar, a gente não vai entrar no catálogo, porque a ideia aqui é explicar os planos e mostrar como que você faz pra assinar, pra não ter problema, já que nenhum varejista terá a assinatura pra vender. Hoje você só consegue comprar, só consegue assinar se for por saldo. Eu vou mostrar como. Por último, nós temos aqui a assinatura do Playstation Plus Deluxe. Esse aqui é o serviço mais completo, você tem todos os benefícios do Essential, do Extra, com o catálogo de clássicos, né? Que seria jogos do Playstation 1, do Playstation 2. Então, são esses três planos. Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte. Eu entrando aqui no meu perfil e eu vindo aqui em gerenciar assinaturas, vocês vão perceber que aqui, ó, eu estou no site, tá? Você pode fazer isso no console também. Eu comprei a minha primeira assinatura com 33% de desconto, foi uma promoção que teve, eu assinei, eu posso comprar novamente ou eu posso alterar o meu plano, tá? Normal. E aqui no próprio, na própria assinatura, ela já mostra já, se você for fazer a alteração, por exemplo, se eu for trocar pro Extra, eu vou pagar de assinatura, de upgrade, eu vou pagar R$ 61,75, né? E aqui vem todas as informações, ó, o valor de R$ 61,75 vence hoje, o pagamento se aplica aos 161 dias restantes do seu plano atual, tá? Então, ou seja, eu vou converter apenas esse período que eu tenho. Se você tiver mais prazo de assinatura na tua conta, o seu upgrade, ele vai ser mais caro do que o meu, tá? Já pro Deluxe aqui, R$ 83,80 se eu for converter esses 161 dias, tá? Como é que funciona? Pra você assinar o novo serviço, você precisa comprar cards, comprar os gift cards da Sony e resgatar na sua conta. Bom, a Very Hard Games, ela vai vender as assinaturas da nova PlayStation Plus e você pode escolher a forma que você quer comprar. Se você for comprar à vista, é o preço sugerido. Por exemplo, se você for comprar a Essential, ela custa R$ 199,90. Se você for comprar a Extra, R$ 339,90, pacote de 12 meses. Se você for comprar a Premium, né? A Deluxe, ela custa R$ 389,90. Se você for parcelar, aí tem o aumento da plataforma, mas nós oferecemos o parcelamento em até 12 vezes sem juros. Então, aqui, ó, a assinatura de R$ 199,00, ela vai para R$ 220,00, só que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Ou seja, você parcela de R$ 12,00 de R$ 18,33, saindo a R$ 220,00. O que você vai receber? Você vai receber o saldo em relação ao valor da sua assinatura. Exemplo, se você comprar aqui o pacote 12 meses da assinatura extra, se você vier aqui na descrição do produto, está escrito aqui, ó. Na compra da assinatura, você receberá o valor de R$ 340,00 de saldo para resgatar na sua conta e assinar direto na PSN Store, no console, PC ou aplicativo. Então, você vai comprar a nova assinatura e vai receber o valor da nova assinatura em saldo, ok? E vai resgatar na sua conta. Para você que vai fazer o upgrade, nós temos todos os valores de saldo do PlayStation. Hoje, nós temos valores que vai de R$ 10,00 até R$ 450,00. Então, você pode entrar aqui e observe que tem dois valores dos mesmos produtos. Por quê? Porque nós oferecemos o valor a preço à vista, que é o valor sugerido. Você vai comprar pelo valor normal, R$ 70,00, R$ 150,00, R$ 10,00 normal. E tem o valor parcelado. O aumento aqui está na casa de 10%. Então, por exemplo, se você for comprar um cartão de R$ 30,00 à vista, você vai comprar ele pelos mesmos R$ 30,00. Está aqui, ó. Mas, se você for comprar ele pelo valor parcelado, ele sai R$ 33,00. E aí, você pode dividir ele em até 6 vezes sem juros, tá? Valores acima de R$ 100,00, você consegue dividir em até 12 vezes sem juros. Ou seja, se eu for comprar um cartão de R$ 100,00 à vista, ele sai a R$ 100,00. Se eu for comprar esse mesmo cartão parcelado, ele sai em R$ 110,00. Mas eu posso parcelar ele em até 12 vezes sem juros. Isso é bom, porque você pode comprar jogos, assinaturas. É só você comprar o saldo aqui. Você vai parcelar, não vai te apertar e você vai receber assim que você comprar. Bom, depois que você comprar o saldo ou a assinatura na loja da Very Hard Games, você vai receber um código de 12 dígitos para você resgatar na sua conta. Basta você entrar ou no console, no seu perfil, na loja, ou no site, ou até mesmo no aplicativo. Vim aqui em resgatar código. Eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem e vou fazer o upgrade de minha assinatura. Insira o código, ó, normal, tá? Estou fazendo aqui o resgate de R$ 100,00, ó. Está aqui, ó, R$ 100,00. Confirma o resgate. Pronto. Pode fechar. E agora você vem aqui na assinatura, ó. Vamos entrar aqui na assinatura. Saiba mais. Pronto. Exibir todos os planos. Vem aqui aonde você quer fazer o upgrade, ó. Eu quero fazer o upgrade para a assinatura Deluxe. Eu vou pagar a diferença aqui de R$ 83,80. Continuar para o upgrade. Ele vai selecionar de onde você vai pagar, se vai ser da sua carteira, ou se vai ser do seu cartão. No meu caso, eu resgatei aqui um cartão de R$ 100,00. Aceitar. Está mostrando aqui, ó. Vai sair da carteira. Não há reembolso. Clique aqui para confirmar. Pronto. Pedir e pagar. Ok. Pronto. A assinatura já foi feita. Agora o meu plano, ele é o plano novo. Eu estou no PlayStation Plus Deluxe. Já assinei. Agora é só baixar os jogos e testar e divertir. Bom, galera. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não deixe de comprar conosco, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar a assinatura e o link para comprar o saldo. É só entrar na nossa loja. Lá tem todos os produtos. Fique tranquilo que comprando conosco, você irá receber um produto oficial, pois a Very Hard Games é parceira PlayStation, tá? Assim como é parceira Microsoft e parceira Steam também. Então você vai receber o seu código. O código é gerado na hora. Qualquer dúvida, na hora do upgrade, na hora de resgatar, um de nossos atendentes irá te auxiliar para você não ter erro nenhum. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu! Já é! Tchau!